Oi gente estou de volta aqui fui lá Eita buguei fui lá e peguei as coisinhas deles na verdade tive que comprar porque não dá para pegar os que ele tinha o que eles tinham para trazer para cá e eu vamos ver se agora dá para ir no mercado que a gente tem que ir no mercado para comprar as coisas para a gente poder explorar ó não dá para ir no mercado tá eu vou ter que vir para cá e como que eu vou para lá e vamos no Parque Nacional Malu e Hector a gente pode deixar em casa porque já estão as coisas deles lá e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo venha fazer parte da família irritada e escrever nos comentários o que você tá achando da série e agora estamos viajando somos exploradores eu nem mudei a roupa da André ainda porque senão você ia tomar um episódio inteiro perdão só para mudar a roupa dela para ser exploradora exploradora e nós não queremos isso então e vamos ligar as luzes e tudo tem mosquito olha que legal isso aqui e olha só olha calma calma aí que que tá escrito nessa placa vamos ler vamos ler vamos ler o que que tem escrito e fecha o inventário e deu que eu não consegui entender né Cuidado em caso de envenenamento consulte os seus locais para obter antídotos aqui a gente pode viajar lê lista de preparação vamos ver é importante se preparar para os muitos perigos que espreitam na selva como equipamento de aventura apropriado visite comerciantes no mercado para ver os itens que eles oferecem o estoque muda sempre então volte sempre para conferir eles não atenderam a gente lá e como a gente já tem um facão ó vamos abrir o caminho aqui no facão que André ela exploradora só que eu tô querendo mudar roupa dela vamos mudar o traje a gente vai botar o traje de esporte o que combina mais com isso né o problema que ela vai se rasgar inteiro ali vamos adiantar aqui que ela tá abrindo André estava partindo as vinhas com tanto de entusiasmo em excesso e seu facão acabou voando das mãos quando perdido para sempre na floresta densa vinhas carnívoras um brilho chama a atenção de Andréia ela ver algo cintilando no meio de uma torceira de vinhas quando ela se aproxima nota que as vinhas parecem se mover ameaça ameaçadoramente e que há uma velha bota rasgada no meio delas será uma pista de outro viajante que não teve sorte Andréia deve tentar recuperar o objeto brilhante ou deixar as plantas Oxi em paz e distrair com mosca a gente não tem e deixar o tesouro planta carnívora Andréia decide que não vale a pena investigar e deixa a bota para trás a partir ao partir ela ouve um som alto e estridente virando-se na direção do ruído ela toda vez vinhas tentando agarrá-lo o som é aterrorizante mas Andréia consegue escapar correndo ainda bem que a gente não foi olha a besteira que ia dar vamos trocar roupa na Andréia a gente tá do lado de dentro Nossa acho que sim calma aí e que ela tá se olhando ali a gente tá do lado de dentro vamos acender todas as luzes que der para acender essa árvore de que olha abacateiro ai que legal cara to me armarrando isso aqui é muito de coisa diferente só que como a gente vai fazer a gente vai olhar primeiro tem para olha olha ai não 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 tem como ela vir para cá mas tem essa essa porta aqui vamos ver se ela perdeu o facão ela tá com fome então antes dela pegar isso aqui vamos comer que tem comida no inventário que eu não sou idiota e comida pelo menos eu trouxe né ela pegou o abacateiro comer mais uma outra maçã Andréia e vem cá abrir caminho para isso aqui ó se a gente for abrir com a mão ela pode se ferir então a gente abre com o facão que ela tinha perdido né mas pelo visto ela achou meio dia e dois e Andréia tá explorando sozinha a salvadora mas isso aí é para vocês verem como Andréia sinistra ela já tá super cansada botar para o outro lado de cá para ver e a cara dela só ela tá super cansada mas ela tem um porte físico bom Eita entendi que ela tá chorando a Andréia partiu a gente não pode olhar aqui dentro vamos lá observador então atento tem uma caminhada na selva Andréia está absorvando os voos dos pássaros por entre as copas das árvores quando encontro o ovo muito estranho uma ave de rapina está empuleirada em um galho ali perto vigiando o ovo com olhos famintos o que ela deve fazer e vigiar o ovo de forma protetora Andréia suspeita que esse ovo pode ser de uma criatura lendária é descrita em muitas lendas folclóricas o lado cientista dela decide que seria melhor esperar e observar a criatura nascendo após um tempo a um estalo barulhento e um pulso de luz e a criatura nasce Andréia leva coisinha fofa e adorável até uma caverna segura onde a criatura não aonde a criatura lhe dá uma benção Oxi a gente ganhou uma benção da Andréia como assim o caraca que legal por que que essa luzona tá aqui olha e ela foi abençoada ai que legal a Andréia super abençoada que que é isso aqui eu quero ver tudo eu quero ver tudo vamos abrir o baú do tesouro vem Andréia e fecha o inventário achamos um baú ela pegou um artefato alguns equipamentos de aventura e a relíquia Mística a gente colocou no seu inventário deixa eu ver Andréia qual são os equipamentos que você tem que você tem remédio a base relíquia do do caos que isso estátua e cachoeira em garrafa não é muito que a gente queria fazer e fazer xixi como uma campeã que às vezes ela pode estar apertada para ir no banheiro que que é isso olha a gente não viu e também não tem como ir ali né caraca mano olha é muito densa muita muito mato muito mato e se eu tivesse aqui no jogo eu acho que eu queria fazer a mesma coisa tipo se eu fosse na vida real é claro que eu não iria explorar sozinha olha aqui ó ó tá vendo aqui uma escada para um templo como que a gente vai fazer para subir aqui a Andréia não pode vir aqui a gente não pode ir ali ah isso aqui é um avião olha que legal a pessoa se perdeu aqui como que acho que a gente também se perdeu calma tem que ter um jeito de ir para outro lugar daqui eu acho que não tem deixa eu ver aqui a gente volta aqui dentro não tem nada peraí 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 volta Andréia tem sim escava aqui vem o que que é isso que bonitinha ela escavando a gente habilita ai 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 a gente habilita adquiriu habilidade de arqueologia ai que legal cara olha que legal olha o solzinho o que significa solzinho benção do sol particular minha própria bola de luz solar iluminando o meu dia ai gente estou apaixonada esse negócio de viagem deixa eu adiantar um pouquinho para a gente não ficar tanto tempo aqui o que que será que Andréia vai achar ali tinha que ter como é que o nome que fala deixa eu ver mais escolhas não a gente vai ficar sete dias aqui um exame de abelhas está atracando Andréia sem uma flor guzmânia polins para distraí-la Andréia tenta pensar em uma maneira lógica para enganar mas pode estar à mercê delas calma Andréia tenta continuar aqui vai vê eles foram embora pronto vamos adquirir mais uma habilidade de arqueologia aqui né Andréia é super sinistra estimulado pelas nuvens tem muito bicho aqui uma máscara não identificada não autenticada Andréia está com fome de novo vamos comer mais uma maçã eu não quero comer aquela banana nem aquela planta lixo ali que né o nome já diz que ela é lixo Andréia comer a maçã o que que é aquilo ali calma 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 dá uma pausa aqui ó a gente não tem como ir ali ainda vai Andréia a gente viajou para o outro lado o que que tem aqui aqui é a ponte não era caraca sério olha essa ponte meu não vem cá Andréia caraca olha isso que legal cara esse jogo é muito incrível não tem gente que não gosta de descer mas não tem como o jogo é incrível demais cara olha isso olha lá olha atravessando a ponte caraca que incrível sério vem Andréia olha que legal gente ah sério mano o jogo é legal demais a gente explorando tudo tudo opa ela tá paqueradora por que gente o que aconteceu ah aqui ó Andréia tô virando o cebolinha agora só tô falando com L em vez de ser com R Andréia já tá cansada já hein mas eu não quero voltar pra casa quero continuar aqui não voltar pra casa voltar pro onde a gente tá hospedado olha que bonitinha ela escavando ai uma cobra Andréia ai Andréia uma cobra ai meu Deus meu Deus uma cobra caraca nossa 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 passa direto passa direto caraca rapaz eu não sabia que o risco de ter cobra aqui não caraca fiquei nervosa nossa fiquei muito nervosa ai a cobra tá ali ainda ai não nem a cobra não nossa mano eu fiquei com medo agora gente desculpa se eu gritei e assustou vocês perdão ai que nervoso vai Andréia tá quase terminando um torrão de barra em forma de artefato gente como a Andréia tá cansada eu vou voltar pra casa e depois eu vou continuar daqui mesmo nesse mesmo ponto vou fazer ela andar tudo de novo pra vir até aqui pra continuar o episódio então se vocês estão gostando dessas férias da Andréia e que estamos sendo exploradoras na selva não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e escrever nos comentários coisas que a gente pode fazer e séries novas pra trazer para o canal então fique com Deus gente beijo tchauzinho